Quando a gente entrou em quarentena aqui em São Paulo, foi lá no final de março, no começo a gente fica assim, pô, vai passar logo e tal, as coisas vão se resolver, mesmo a gente olhando pro cenário e vendo que a parada tava séria pra caramba, né? Mas a gente tem aquela fé, às vezes até ingênua, né? Não, vai resolver, vai resolver. E nas primeiras semanas de quarentena me bateu um desânimo, um troço muito ruim, assim, de uma incerteza do que vai vir, um medo, né? E a gente tava numa pegada forte com a banda, né? De se reunir quatro, cinco vezes por semana. De repente não pode mais se ver, a gente tem que ficar nessa de cada um na sua casa e tal. Então a gente teve que correr atrás e tentar fazer outras coisas, produzir material de outra forma. E uma das formas que a gente pensou foi, cara, vamos fazer uma música inteira à distância. Produção, tudo, tudo. Gravação das coisas, captação, a gente vai trocar ideia pra pensar no arranjo e tudo mais. Bom, hoje é dia de gravar as guitarras, eu não tenho nenhum arranjo em mente ainda. Vou começar a pensar agora. Em cada lado eu quero um arranjo diferente pra essa introdução. Então eu vou fazer parte por parte. Não vai ter bateria, então isso deixa um pouquinho mais complicado da gente colocar a distorção e tudo mais. Mas eu quero testar algumas guitarras distorcidas primeiro. Eu sei que muitas pessoas foram afetadas diretamente pelo lance do coronavírus. Algumas pessoas perderam a vida, algumas pessoas perderam familiares, perderam gente próxima, gente querida, amigos, enfim. Outras pessoas perderam emprego, perderam renda. E a parada afetou a economia, parou um monte de empresas e pequenas empresas. Foi muito difícil pra todo mundo e tá sendo difícil. Mas a questão era que em meio a tudo isso, a gente não perdesse o olhar pro lance de que Deus é o Senhor da história, que Deus tá conduzindo a história. Ele é soberano, né? E essa perspectiva é o que eu quis levar pra letra, de mostrar pras pessoas, cara, não chegou o fim. O nosso fim não é aqui. Essa é a música, não é o fim. E bora curtir, compartilhar essa mensagem e viver essa parada, porque realmente não é o fim. Bom, tive que apagar todas as guitarras, porque a gente não gostou de nada. Então vamos fazer tudo do começo. O que eu vou levar pra letra, de mostrar pras pessoas, que a gente não é o fim. Ainda não chegou no fim. O que eu vou levar pra letra, de mostrar pras pessoas, que não é o fim. O que eu vou levar pra letra, de mostrar pras pessoas, que não é o fim.